... adicional à ocupação organizada e coordenada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Perto. Um cumprimento ao que o Valdeque falou aqui. Tem uma coisa estranha no ar, Valdeque, em relação a essa discussão. Aquele terreno pertence a uma massa falida, e essa massa falida tem síndico. O síndico da massa falida é que poderia e deveria ter a competência para unir, em segunda instância, para a desembaradora Helga Meirelles, se eu não me engano, a reintegração de posse. O que é estranho é que a desembaradora tenha atacado, e aparentemente de maneira informal e sem competência para tal, ter atacado o pedido de reintegração de posse do proprietário. O proprietário não tem mais nada a ver diretamente, a não ser um despejo de acesso, não tem nada a ver com a nossa família. A rigor, a rigor nós temos também, o pessoal está solidário a esse movimento, que reivindica que a Prefeitura de São Gonçalo haja no sentido de fazer cumprir o papel social daquela propriedade, desapropria aquela propriedade, e em conjunto com a Caixa Bolivar Federal da Direção da Presidência da República, que já se fez presente na interlocução, haja para que o modelo, a entidade, haja financiamento de Minha Casa e Minha Vida, modelo de entidade, e a entidade é o NTSQ, em nome das famílias que lhe representa, possa a Prefeitura desapropriar essa terra ou uma outra que ela, alternativamente, possa dispor, e que os impedimentos da Caixa Econômica Federal possam se prometir favoravelmente a solução dos problemas do sem moradia naquela cidade. Gostaríamos de reforçar que continuaremos presentes, participando de atos econômicos, participando de eventos culturais, para que pudéssemos passar para essas famílias, em número de aproximadamente 300, a sensação de que elas não estão sozinhas, e estamos tendo interlocução com o Salema, muito pequena, porque ele, a rigor, recebe ordens da Justiça, maldadas ou não, para cumprir a desocupação. Em tese, a desocupação está marcada para amanhã, mas nós torcemos para que eles possam continuar aguardando uma solução que envolve a presidência da República, vai dizer Caixa Econômica Federal, e o Prefeitura de São Gonçalves, um encaminhamento de uma solução que seja duradoura, que não seja temporária ou de quebra-gai, mas que seja duradoura e que tenha solução permanente para essas famílias que precisam de casa para morar. Não tem sentido, ou nem, um terreno, pertencente ou não à massa farida, está há mais de 30 anos sem nenhuma utilização, não cumpre nenhum papel social, cumpre o papel de ter sido, ao longo do tempo, um espaço para a especulação, para que, agora, quem sabe um dia, uma melhoria do local, os especuladores proprietários da terra pudessem ganhar alguma coisa. Nós continuamos defendendo o papel da propriedade que está escrito na Constituição. Propriedade é para produzir papel social. Se não cumpre papel social, as autoridades, entre elas, a Prefeitura de São Gonçalves, podem desapropriar para fins de regularização fundiária e para a educação popular.